As estampas tem o poder de deixar sua roupa diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Deixe o seu astral nas alturas. Perca o medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças que eu envio para qualquer parte do país pelos Correios. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, Latam Cargo ou Golot. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fico aqui no aguardo o seu pedido. Temos com alças e leve abertura nas laterais. Com manga, com cinto regulador da cintura, com flash, com botões. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do DIS, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site vendoatacado.com E aí